Faustinho da costa até tem, a PNTL assorou o desafio a atuar a prevenção do ato do crime Cira. Nébê continua a acontecer e a dirilar a tampa criminoso Cira usa o sistema digital onde organiza a malo. Né PNTL precisa de equipamentos nébê próprio, o ensabele detecta a atividade do grupo Cira. É claro que o PNTL se assorou na faixa, o desafio é bom, mas não é? O desafio é bom, mas o PNTL assorou o alerta. PNTL ralou a atividade de prevenção do sistema manual. É mas o sistema digital. Né desafio é bom, tira. Desafio é bom, tira. Né, eita detecta quando depois de ter a capturação, o mesmo valor. E é grupo, não é? E sempre ia ter uma, não é? Então, se ita dunha o manual, o avanço eletrônico, lá os facilita a atividade. Então, o PNTL não precisa de equipamentos nébê próprio, o ensabele para atubele counter, o ensabele para a minha atubele, acompanha atividades, movimentos, grupos, nós temos que criar estabilidade. Espera que o tempo vai, é que a minha equipamento nébê, e depois a gente vai se buscar. A gente não é equipamento próprio, não é PNTL, mas agora é fase, é que agora o processo de tenderação, e depois a gente vai se buscar. Mas que a sua dificuldade é terreno, mas o PNTL continua a ralo nesse serviço, for segurança nébê máximo, a população, onde ele mantém estabilidade e a reilaram. Napoleão Saveres, Juvial da Costa, Zé Mén. Amém. Amém. Obrigado.